Inspirações que te deixam com cara de rica, assim, a cara da realeza, sabe? Primeira dica é usar looks monocromático, que são aqueles looks todos de uma cor só, sabe? Dos pés à cabeça a mesma cor, brincando com o degradê ou o mesmo tom, não importa. Mas esse look todo da mesma cor tem uma associação imediata com a elegância. A segunda dica é investir em terceira peça. Pode ser um blazer, pode ser uma jaqueta, pode ser um colete, um kimono. A terceira peça sempre dá uma elevada no nível do nosso look e deixa a gente mais elegante. E terceira dica é apostar em macacão. Além de um visual moderno, um visual atualizado, o macacão tem esse link também com algo elegante. Claro, serve escolher um macacão que seja adequado ao seu estilo de corpo, um macacão que valoriza a sua beleza. Mas essa é uma aposta certeira pra ter praticidade e ficar muito elegante. Gostou? Me siga pra mais dicas de moda!